Fala aí, fanático vascaíno! Fanática vascaína, que bom encontrar vocês aqui para a nossa segunda edição. Chega deixando aquele seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, comenta e compartilha, porque o Flamengo está impedindo de novo o Vasco de jogar no Maracanã, é isso mesmo? Como é que está a questão da AGE? Vai sair ou não vai sair esse processo todo? O time joga amanhã, lá em Goiânia, começa o segundo turno, é a reta final para a volta à Série A. É, tudo isso e muito mais você vai conhecer e vai saber aqui no nosso vídeo. Então, não sai daí, solta o dedo no like, que eu já estou voltando com muita novidade para você. Aí sim, papai! Voltei, falei que era super rápido e olha, vou mandar um recado super especial para você aqui, ó, Garnier. Realizar o cálculo online de seguro alto, residencial, saúde, vida e outros nunca foi tão fácil. Acesse o nosso site, preencha as informações solicitadas pelo Robocot e receba valores das principais seguradoras do país. Vamos lá? Informe o seu nome, WhatsApp e também o seu e-mail. Na sequência, selecione o seguro que deseja simular e preencha o que for solicitado. A partir daqui, seguiremos com o seguro alto para visualizar como é fácil. Informe o seu CEP. Tipo de sua residência. Ano do seu veículo. Modelo do veículo. Zero ou não. Placa. Uso do veículo. O local de pernoite. Se utiliza a garagem. Quilômetros médio mês. Tempo de sua habilitação. Se há condutor jovem, além de seu CPF e estado civil. Prontinho. Receba valores e vantagens para sua avaliação e escolha. Garnet Corretora de Seguros. Nosso trabalho é conectar você com o mundo mais seguro. Tá aí então. Não perca tempo, hein? Garnet Corretora de Seguros é a minha dica pra você. O meu seguro residencial e alto foram feitos com eles. E eu fiquei tranquilo. Quando eu preciso, por qualquer motivo, eu aciono a Garnet Corretora de Seguros. Tá aqui o WhatsApp pra você mandar a sua mensagem e fazer o seu seguro também rápido. Bom, não é que o Flamengo de novo está provocando, incitando o torcedor vascaíno a se revoltar contra ele sem a menor necessidade. Tudo por conta ainda do Maracanã, um bem público, que ele, Flamengo, eu, Fluminense, tem a permissão provisória de administração como consórcio do estádio. Ah, Zevedo, mas o Flamengo pagou 4 milhões pra reformar o gramado, o Fluminense também, perfeito. Isso tudo faz parte do contrato. Tanto que Flamengo e Fluminense pagam apenas 90 mil de aluguel e o Vasco teve que pagar 250. Justo, não é justo? É uma discussão. Mas se eles são os permissionários, se eles têm as despesas pra arcar quando tem um problema, ele me parece razoável, talvez não o valor, mas razoável, que quem queira jogar no Maracanã pague a mais. Perfeito. Agora, uma verdadeira palhaçada, uma verdadeira sacanagem com o torcedor, seja ele o vascaíno, o botafoguense, de qualquer outro time, mas em especial o Vasco, porque me parece uma perseguição, o Flamengo ir de novo à justiça, de novo obrigar o judiciário a se manifestar, ocupar o judiciário, que tem muito mais coisa pra fazer no cenário carioca e brasileiro, com palhaçadas sobre contrato. Ah, Azevedo, mas tem que dirimir dúvida. Dirimir dúvida é o cacete. É muito mais simples e mais honesto da parte do Flamengo dizer assim, olha só, eu como permissionário não quero que outro clube jogue no Maracanã, em especial o Vasco, porque há uma hipocrisia muito grande, há uma sacanagem muito grande, quando se argumentou lá atrás, quando o Vasco levou o jogo do esporte, teve que ir ao judiciário pra conseguir atuar no estádio, dizendo que não, não pode ter dois jogos seguidos, porque estrago gramado. Estrago gramado é uma pinóia, é uma grande mentira da parte do Flamengo, porque agora o Flamengo tentou inverter o mando de campo, ficou chateadinho com o sorteio. Ai, eu caí o segundo jogo na arena, até com cagaço de não passar na Copa do Brasil, mas é outra história, porque lá sempre se dá mal contra o Atlético Paranaense, e na última Copa do Brasil foi eliminado no Maracanã com 3x0, aí ele já disse que não, não tem problema CBF inverter, olha STJD, pode trazer o jogo pro Maracanã, porque o Fluminense joga na quarta e a gente na quinta, ou vice-versa. Ah, aí pode ter dois jogos seguidos, mas quando o Vasco vai jogar, não, a grama tem que respirar, ter 48 horas e 70 horas, vá pro cacete, mentirada pro torcedor, sejam mais honestos e digo assim, olha só, eu assinei um contrato que tinha uma cláusula ali que pra mim era dúbia, mas o meu jurídico foi incompetente pra resolver lá a época, e eu achava que o Vasco não vinha pro Maracanã, e agora eu não quero o Vasco aqui, eu não quero, eu sou o permissionário nesse momento, eu mando no Maracanã, ok, a casa tá alugada por vocês, ok, mas é uma grande sacanagem, obrigar o poder público a se manifestar, o judiciário de novo. Palhaçada, eu, eu já falei o que deveria ser feito ao Maracanã, na nova licitação, creio que a 777 vai entrar nesse processo, e entraria mesmo, entraria, e se assumisse, botava cláusulas pesadas pra Flamengo e Fluminense, que jogam contra o tempo todo o Vasco pra poder jogar no Maracanã, que sacanagem, é um bem público, construído com o meu dinheiro, com o seu cidadão do Rio de Janeiro, que compactua com isso, que paga os seus impostos, aí vem com palhaçada. Desculpa um pouco do tom elevado, torcedor, mas é difícil você observar isso e deixar passar em branco. Bom, vamos lá. Falando em judiciário, como aqueles sanguessugas gostam de atuar no judiciário, e eles vivem da migalha, aqueles seres do pântano que estão dentro do Vasco, há mais de 20, 30 anos. Agora só é curioso que os mesmos seres do pântano não se manifestavam quando o líder estava vivo. Quando o Eurico estava vivo, ninguém falava nada, todo mundo ficava pianinho, talvez porque lambesse o saco do Eurico, as botas do Eurico, e ficasse como que deixasse pelo caminho. Mas hoje eles todos querem bradar, todos querem aparecer, todos querem ser um Eurico. Pobre Vasco da Gama, relegado às migalhas entregues ao pântano, que tenta a todo custo atrapalhar a sequência do Vasco. Eles não querem um Vasco forte, torcedor. E sob a desculpa de que tem que mostrar o contrato, você tem ação de alguma empresa estatal, alguma empresa privada, e já obrigou essa empresa estatal ou privada a mostrar os contratos para você? O Vasco é uma instituição privada. Não tem como mostrar para mais de 6 mil associados, esquece, torcedor. O que eles estão fazendo é tentar montar um discurso que talvez tenha sido montado através de um grupo de WhatsApp, de forma muito inteligente, espalhou para o rebanho, o gado vocifera, o pântano se alimenta da migalha, e o Vasco como é que fica? Conhece esse projeto? Tomamos! Porque a janela de transferências vai acabar dia 15 de agosto. E aí, se o Vasco não conseguir contratar porque não tem dinheiro, a culpa vai cair em quem? Carlos Brasil, no presidente Jorge Salgado. E de novo, desculpem o meu francês, eu estou andando para esses caras. Eu defendo o Vasco, eu defendo você, torcedor. Mas esses caras não defendem você. Ele quer defender, esses caras querem defender a cadeira onde eles querem botar a bunda suja sentada para comandar o Vasco e dizer que tem projeto. Projeto? Estão de sacanagem. Que projeto que eles têm? Estão brincando, torcedor. Peguem esses caras todos. Quem se aliou a quem? Olhem as peças do xadrez, torcedor. Não seja bobo. Para fechar, o time embarca para a Goiânia. Amanhã tem o jogo. Nós vamos transmitir direto lá do Padano, no Península. Quem quiser comparecer para bater papo lá, a transmissão vai ser direto do Padano. E o detalhe, torcedor, precisa vencer. É o último colocado, só tem uma vitória. Não podemos ressuscitar mais gente nessa competição. Vai ter que voltar a somar pontos. Temos mais de 70% de chance de voltar à Série A. tudo para voltar, sim, mas temos que somar o quanto antes. E para fechar, essa imagem aqui para mim é muito legal. Demonstra o respeito à disputa pela posição, mas não esperava nada diferente do Edmar, desejando força ao seu substituto Riquelme, que vai ficar parado pelo menos seis meses dos gramados. E é muito ruim o profissional não poder exercer a sua profissão. Parabéns por mais esse gesto que o Edmar externa. Para quem não conhece esse profissional, que você pode fazer qualquer crítica técnica, mas o pessoal esquece. Esse cara é um cara fantástico. Grande abraço e até mais tarde. E ato par oi. E é um carastalk trece. E é um cara Ai 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 no Kubernetes naawaysia.